Agora eu tenho uma dúvida O Superman Ele dorme em qualquer lugar Tipo assim, ele encosta Ele dorme O que significa isso Porque assim, não é normal Eu não vejo isso como uma coisa normal Primeiro tem a questão Da alimentação mais calórica Mais carboidrato, gera Realmente essa sonolência Agora o principal é ajustar O sono em si Aí é verificar o que pode estar atrapalhando o seu sono Às vezes até o horário de administração dos fármacos Cara, eu sempre fui Noturno, desde moleque Sempre pra mim o básico É dormir cedo, uma hora da manhã É, eu também tenho esse perfil Eu acho que é a cultura nossa De estar jogando videogame Cada vez mais, usando o computador Cada vez mais A porra daquela tela lá Pulsando na sua frente Entendeu? O que poderia ser ajustado Ainda não é correto Pensando aqui nos horários em si Dentro da nossa produção hormonal Porque é importante entender isso Porque isso é imutável A gente só vai Vamos imaginar Essa insistência Com essa tecnologia Talvez aqui duas, três, quatro gerações Seus tataranetos O ciclo biológico deles já esteja diferente Mas agora pra gente ainda Não deu esse tempo Porque é algo muito recente O que poderia ser amenizado É realmente você inverter De, pô, eu durmo uma hora da manhã Então eu acordo às dez Realmente Ter essa virada E aí dormir de uma vez Dormir bem Oito horas de sono O que eu prego É oito horas de sono Nossa, eu vou dormir Seis horas da manhã Só que aquilo A qualidade é outra Aí já tem carro passando na rua Aí já começa a entrar Um pouco de iluminação Mas de verdade Bodybuilding não pode ter Essas possibilidades Não, não Se tá entrando em iluminação Mete fita isolante Aonde tá entrando em iluminação Investe numa janela anti-ruído Se precisar, muda de casa Já tive amigos, atletas Que tiveram que mudar Pra um lugar mais do lado da academia Pra não pegar trânsito Pra não se estressar Então você tem que moldar Se realmente o objetivo é esse Você tem que moldar a sua vida Pra isso Realmente aí é organizar tudo É a história do meio O meio é o que nos determina As pessoas com quem a gente convive É realmente o fundamental Então organizar o ambiente Que a gente dorme As amizades Ambientes de trabalho Que no caso do atleta É a academia O local que ele treina Tudo isso é fundamental Então é a base da pirâmide O sono É ali que realmente Por mais que a gente use Hormônios exógenos É ali que a nossa produção endógena Estará sendo Otimizando aquilo que está vindo Endógenamente É isso Você até falou de aplicar o hormônio Eu sempre Quando eu vou me aplicar Sempre é a tarde Mas aí eu deixo pra noite É uma merda Aí fodeu Aí você se liga de novo Você vai se espetar aquilo Se o corpo entra em um estado De alerta absurdo Você viu assim O quanto de fatores Sim, é multifatorial É, tem uns 10 fatores aí Pelo menos, né Multifatorial Mas não querendo defender ele Mas é uma realidade Que eu já percebi Eu convivendo com os atletas Principalmente os desse tamanho Em gravação Todos eles dormem muito fácil Os caras grandes Sim, claro Quem gosta dorme Claro, não tem Devido a questão do volume Você vê todo mundo A namorada de todo mundo Se posta assim O cara entra no carro Sempre o cara dormindo É sempre assim É sempre assim Pode ter alguma relação também Com a quantidade de comida Insulina Claro, claro Obviamente, né Tá ali o tempo todo Estimulando ali Meio quilo de agosto A cada 3 horas Tem uma produção de insulina enorme A produção endógena em si, né Claro que tudo isso Também vai gerar ali Uma hipoglicemia Mas é observar também O tipo de alimento Que tá sendo utilizado Tem muita discussão hoje Com relação Aí é outro ponto, gente Que é Algumas coisas podem Não vou dizer novidade Mas pode gerar uma certa Uma certa Opa, será que isso aí É fato, né Falar um pouquinho De índice glicêmico A gente sempre olha A tabela de índice glicêmico Tá Mas aquele Vamos imaginar A banana Pra mim vai ter índice glicêmico Pra você vai ser outro E qual que é a diferença Onde que tá o determinante Do índice glicêmico Além do alimento A microbiota Então você ferra Sua microbiota Também o impacto Na glicemia Vai ser pior Então vai gerar ali Mais hipoglicemia Depois da refeição Uma hipoglicemia Pós-prandial Uma bola de neve É uma bola de neve Agora uma microbiota Adequada Você tem Uma melhor A melhor Metabolização Daquele carboidrato E vai ter Uma glicemia Mais constante Ali ao longo Do seu dia Entre as refeições É interessante Que a glicemia Seja estável E por exemplo Alguém com uma Ótima microbiota A gente consegue Eu digo isso Com base Vamos imaginar Um paciente Que eu acompanho Com teste de microbiota Que eu estou acompanhando Tudo que ele está fazendo É mesmo ingerindo Às vezes alimentos Que teoricamente Tem um alto índice glicêmico Uma alta carga glicêmica Que tem essa diferença também Ele não tem um grande impacto Na sua glicemia É aquela glicemia A insulina do cara Está sempre 3, 4 E mesmo Dá-lhe carboidrato alto Enquanto o outro Dá uma aumentadinha Na injeção de carboidrato Vai lá para de 15 A insulina dele Só para ter uma visão Com relação a isso Então de novo Volto na questão Da microbiota E adequação do sono Mas claro Alguém com 130 quilos Pô Isso vai É pesado Isso vai Treina muito pesado Lógico Está sempre desgastado do treino Então tem todos esses fatores É igual o triatleta Também vai estar sempre cansado O triatleta 8 horas da noite Está dormindo Acompanhando Depois do fisiculturismo Eu me encantei Por vários esportes juntos Então Acompanhava o jogador futebol Jogador de vôlei O triatleta O fisiculturismo E lutadores E etc Uma diferença Você falou um ponto muito chave O bodybuilder Ele gosta muito da noite Não é tão comum O bodybuilder dormir cedo Agora o triatleta Ele tem que dormir cedo Porque o primeiro treino É cedinho Ele tem que sair para correr Com sol ainda De boa Então ele é obrigado A acordar 4, 5 da manhã Então meio que ele se esforça Para dormir mais cedo O bodybuilder Não tem essa cultura Mas deveria De tentar dormir mais cedo Você vai conseguir Se você dormir hoje 1 da manhã Você consegue amanhã Dormir 10 horas da noite Nem fudendo Você vai ter que fazer um processo Esse ano A minha meta É dormir meia noite Ano que vem A minha meta É dormir 11 horas da noite 11 horas Talvez até ok Se conseguir puxar para as 10 Melhor ainda Mas é uma questão De mudança de hábito Que gera Um certo tempo Envolve também As pessoas Principalmente esposa Quem está dormindo junto Tem uma série Aí a questão do ambiente Tem que ter sempre O ambiente faz muita diferença Seja dentro de casa Seja na academia Seja no ambiente de trabalho Então tem que trabalhar Toda essa questão Não é simplesmente Eu quero Não É todo um